Eu trabalhei na casa de uma pessoa, se eu me emocionar, descarta, porque foram tempos muito difíceis para mim, então não leve consideração se eu me emocionar. Trabalhei na casa de uma pessoa muito famosa aqui de Recife, um deputado aqui de Recife, e tudo que essa menina disse é verdade. Olha, o nosso copo era um copo de requeijão, aqueles copos de requeijão, nossos pratos onde a gente comia, eu e as outras meninas, eram pratos de plástico. E os talheres bem fajutos. Para vocês terem ideia, até nossos talheres, eles eram guardados na área de serviço, no armarinho na área de serviço, não podiam nem guardar nossos talheres, nossas coisas perto deles, de jeito nenhum. Para vocês terem ideia, a gente comia numa bancadinha que tinha entre a área de serviço e o hall para a cozinha. E ali mesmo, quando a gente terminava, a gente tinha que lavar nossos pratos, nossos talheres, lá na área de serviço, no tanque. Quando era lavado os pães de xixi dos cachorros, as coisas dos cachorros, era onde a gente tinha que lavar nossos pratos, nossos copos e guardar já no armarinho lá mesmo. Ah, então nada disso é mentira, é verdade. E tá! Eu trabalhei na casa de uma pessoa, se eu me emocionar, descarta, tá? Porque foram tempos muito difíceis.